Ainda não vê se fosse bonito, como é que é? A primeira foi por aí comendo Eu tô ligando pra velho, meu filho, tá de velho no caixão É, rapaz Como é que tá tua irmã? Eu quero entrar na família, hein, tá perfeito na irmã É? E o... O que é? O que, rapaz? É dois reais na pirâmide Nunca mais eu ando um couro? Rapaz, o jeito eu ia ir, que é pra ela Nem essa é a minha prima, mas o jeito não é ela Só isso falou pra ela, gente Quer dizer que você parece muito toninho, a pessoa é da tua família, é? É Minha prima, né Mas pra ela, rapaz, pra ela, então O menino lá tá me andando, e aí foi o vento, não, tem que pegar uma talhadeira desse cara Não pode ser uma galhadeira maior Pra ela, rapaz, não gostou do produto não, é um grande sapatão Vem cá, como é que tá o... Vem cá, como é que tá o... Até mesmo aí, quando eu ia sair um pouco... Cadê o... Cadê o mel, tá bacana? Deixa as coisas ali, sabe Oi Vem cá, cadê aquela louravete escorada aí, que ela só fica no... 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 feio, isso aqui lá Vem cá, prima da gente aí, que eles ocupam É Rapariga aí Tá bonitinho de bombadinha Eu vou pra aí, vou beber cachaça, vou dizer que eu dormi na casa dela, eu tô bem, vou passar o sal nela Aí, bebo no cinema mesmo das coisas Aí, bicho, 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 bicho... Foi, bicho... É, acabou tudo bem com a missão A gente tá dando uma bola da balanceta, agora ficou bacana, o meu tá todo sossegado É E, rapaz, no dia... deixa eu ver que dia, no dia, no dia, no dia, no dia 20... É, galera do... Todo mês eu vou aí Todo mês eu vou aí Eu vou, rapaz, eu derruto... não, porque o carro... O carro, o carro, o moto, eu tô por ir agora Eu só tô esperando, sabe o quê? Que eles pegar, alinhar e balancelar e tragar o ódio Porque aí eu saio quinta-feira daqui à noite, né? Mata alguém em qualquer outro lugar aí, que onde morreu, eu vou ter que ir às pressas E eu vou fazer cachaça Rapaz, até o carro, até o carro tem que trocar o ódio, é igual ele Tá Até o carro tem que trocar o ódio Tá bom? Tá, rapaz Não, não fala pra ele não, que esse conde ele tá desgostoso da vida Aí tá bravo pra ele, a situação pra ele tá bravo Ah, não, ele não sai não ainda Isso, eu vou levar duas pretas gostosas que eu tenho agora Se ele não quiser agradar, ele tem uma porquê que eu não sei qualito Rápido Não, mas agora eu tô conformado a dois Ela tem o cartão do meu Brasil Ah, ela tá fora É quatro e mil quilos, cai todo mês, meu amigo É cem por dia, dá uma vez pra cachaça Que malandro aí Tá bom, rapaz, dá um abraço pra todo mundo aí, tá bom? E tu só tá morando com o homem porque tu tá pagando Porque tu é feio, meu filho E aí, cara, depois que todo mundo temperou Tu temperou a chequete e temperou a miota e aí que bom, vem, foi? Aff, Maria, Deus me lê, Pai, Filho e Santo Amém Deus me lê, tchau, tchau Fui Fui E aí, tu tava falando com quem mesmo aí? É com a minha prima Tua prima, né? Ela morou aqui há 15 anos pra gente Quando tu for falar com as minhas primas O papo vai ser poeta Aqui é só poeta Aqui é só poeta